Música Sebrae e você? Eu estou entrando no ramo de fotografia e a minha dúvida é que negócios eu posso fazer para iniciar a minha empresa. Se ela trabalha com fotografia, é interessante que eleja um nicho, um segmento de mercado para atuar. Existem hoje vários fotógrafos especializados em bater fotos de crianças, bebês, gestantes, outros já trabalham com eventos. O legal é você realmente buscar um segmento de atuação, se diferenciar nesse mercado. Eu gostaria de saber como eu faço para escoar um produto que eu mesmo criei no mercado. Bom, era interessante a gente identificar qual a área desse produto para que a gente busque os canais para aquele determinado tipo de produto. A internet também pode te auxiliar muito nisso. Hoje em dia existem várias formas de você divulgar o teu produto e vender o teu produto pela internet. Inclusive é um custo baixíssimo e é um excelente canal para você testar. Como elaborar uma pesquisa de mercado? Esse é o tema da palestra promovida pelo SEBRAE na próxima segunda-feira, dia 8 de abril, às 2 da tarde. No dia 10 de abril, quarta-feira, os candidatos a empreendedores podem participar da palestra Sem Controlar Meu Dinheiro, às 9 horas. O SEBRAE também oferece dois cursos na próxima semana. A eficácia da liderança e gestão de estoque. Os dois vão ser realizados do dia 8 ao dia 12 de abril, às 7 da noite. Inscrições e mais informações pelo telefone. 0800-570-0800 E aí E aí Obrigado.